Olá, querido tutor! Recebi uma ligação essa semana para marcar uma consulta que o cachorro estava muito quietinho e estava sem comer. Um pouquinho antes de eu chegar na consulta, ela me liga e fala Érica, achei um dentinho do cachorro no chão. Será que cachorro troca de dente? Sim, os cachorros trocam de dente. Eles começam a trocar o dente a partir de 4, 5 meses de vida mais ou menos. Eu tenho certeza que você não sabia disso, então dê um joia mostrando que você gostou desse vídeo. Inscreva no canal porque vai ter muita coisa legal que você também não sabe. E compartilha com alguém que você sabe que está com um bebezinho e precisa saber que os cachorros trocam de dente. Eu não sei se você parou para pensar que é mais ou menos nessa idade que eles começam a fazer tanta bagunça. Eles começam a roer chinelo, eles começam a roer comedouro, eles roem os próprios brinquedinhos que eles já tinham. Eles roem mais que o normal. Você já parou para pensar nisso? Quando é com criança, fala assim, não, porque o dente está coçando. E assim como os cachorros também ficam incomodando e aí eles procuram alguma coisa para coçar o dente. Os cachorros também têm dente de leite e os dentes definitivos igual a gente. Esses dentes de leite, que são a primeira dentição, com 7, 8 meses, já todos já trocaram. É bem difícil o cachorro não ter trocado todos os dentes nessa época. E existe um dente que é o canino, que às vezes sobra um e fica dois dentinhos. Eu quero, vou fazer um desafio. Pega o seu cachorro, abre a boca dele e vê se ele só tem um canino ou se tem dois. Escreve aqui no comentário para eu saber se o seu cachorrinho tem um dentinho só ou se tem o dente de leite ainda que não caiu. Ele é aquele dente mais fininho que fica do lado do canino e por ele ser mais fino, por ter, né, não ser anatomia normal, ele acaba acumulando mais sujeira ali nele, por isso que a gente tem que tomar algumas atitudes. Quando você vê isso, você tem que levar o seu cachorrinho no veterinário para ver o que precisa ser feito para a gente cuidar dessa saúde bucal e ficar, ó, 100%. Esse dente a gente chama dente de leite persistente. E depois, se o seu cachorrinho já estiver adulto e ele ainda estiver, ele não vai cair sozinho. Por isso que tem que levar no veterinário para ver qual a melhor conduta a ser feita. Agora que você já sabe que o cachorrinho também troca de dente, compartilha essa informação com quem você acredita que não saiba. Um forte abraço e não beijos!